imagine que após uma atualização do windows ou a instalação de um novo software no seu computador o windows para de funcionar ele trava ou o que é pior ele nem inicia mais o que fazer depois da vinheta eu vou te dar uma dica que olha vai te salvar caso isso aconteça algum dia daqui a pouquinho pois bem então imagina que você acabou de atualizar o windows ou instalar um novo programa no seu computador e o computador travou não funciona mais ou pior ainda ele nem inicia e fica travado na tela inicial se você for um usuário consciente um usuário que assim como faz backup frequentemente dos seus arquivos como assim não faz backup dos seus arquivos mais importantes a gente puxa vida hoje em dia está tão barato olha hd externo isso custa muito barato e hoje em dia você paga em dez vezes no cartão de crédito não tem mais desculpa você não proteger você não guardar mais os seus arquivos importantes por favor não guarde em pendrive tá não hd externo faça esse investimento porque o dia que acontecer algum problema com o seu computador que o técnico que atender disse olha não dá pra recuperar nada aí você vai passar a adorar essa coisinha aqui tá bom mas vamos lá supondo que você é um usuário de pc consciente e assim como faz o backup dos seus arquivos importantes também faz um backup frequente do seu sistema operacional é dá pra fazer sim nós vamos eu vou te ensinar você usuário comum tá se você é um técnico de informática eu não vou te ensinar nada de novo aqui se você é um usuário de pc comum eu vou te ensinar a criar pontos de restauração que é mais ou menos assim a grosso modo é como se nós fizéssemos um espelho como se nós copiássemos o seu sistema operacional naquele momento e deixásemos um backup zinho guardado amanhã ou depois houve qualquer problema no sistema você pode vir aqui através da própria interface do windows ou é através do prompt de comando na inicialização do sistema operacional você consegue recuperar isso então vem aqui que eu vou te mostrar como fazer e você pode é fazer esses criar esses pontos de restauração com uma certa frequência uma vez por semana a cada 15 dias a cada 30 dias sei lá isso pra garantir para manter a saúde do seu sistema operacional o windows normalmente quando ele faz uma atualização e o avate os antes de antivírus quando eles atualizam eles normalmente criam pontos de restauração tá mas nada como a gente mesmo ir lá manualmente e criar um ponto de restauração pelo menos uma vez a cada 15 dias bora lá que vou te mostrar como fazer é muito simples no computador estou utilizando o windows 10 então vem aqui embaixo nessa caixa de pesquisa e digito ponto de restauração então olha a opção é criar ponto de restauração eu clico nessa opção ele abre essa janelinha então deixa eu te mostrar que eu vou simular uma restauração do sistema mas eu não vou prosseguir tá eu vou até o ponto de mostrar quais são os pontos de restauração que eu tenho criados então eu clico clico aqui nesse botão vou avançar ele já me mostra que eu tenho aqui um dois pontos de restauração criados sendo que um eu fiz manualmente se eu marcar essa caixinha que mostrar mais pontos de restauração ele mostra todos os que estão disponíveis mas eu não quero fazer isso eu vou clicar em cancelar e é importante que a primeira vez que você vá criar um ponto de restauração você vem aqui nesse botão configurar e marque a opção ativar a proteção do sistema e de ok tá então agora nós vamos aqui no final da tela clicar nesse botão criar que é pra gente criar um ponto de restauração ele vai pedir um nome e eu vou colocar a data é colocar a data de hoje que eu estou gravando um vídeo atrasado estou gravando para o próprio dia tá que vergonha né eu coloco a data que eu estou criando o ponto de restauração clicou em criar e agora ele vai de acordo com o o seu windows de acordo com o tamanho que ele está ocupando no hdd ele vai demorar mais ou menos então eu volto com vocês assim que o ponto de restauração tiver sido criado pronto ponto de restauração criado agora eu vou clicar em ok bastaria clicar aqui no ok novamente e pronto o meu backup semanal 15 não seja lá com qual seja a a a periodicidade que você escolher vai estar pronto só lembrando que caso você instale algum programa atualize o windows ele começa a travar e você tem a certeza que foi depois dessa atualização basta você vir aqui em restauração do sistema avançar escolher o ponto de restauração e clicar em avançar tá a agora caso o seu windows trave e você não consiga mais acessá-lo caso ele não inicie mais é só informar o técnico que for vir te auxiliar que você tem pontos de restauração criados e assim ele vai poder fazer com que o seu windows volte a ser como era quando você criou esse ponto de restauração tá bom espero que a dica possa ter ajudado isso é um conselho faça periodicamente isso tá bom um abraço foi